Oi pessoal, hoje eu vou falar pra vocês aqui como é que eu cuido do meu boçai de pé de romã. Olha que coisinha mais linda, ela já tá toda florescendo e eu quando eu comprei ela, ela não só tinha só as folhinhas, eu comecei a cuidar dela, gente, olha que coisa mais linda, já nasceu as florzinhas delas todas e logo logo vai vir o fruto. Sim gente, como é que eu venho cuidando dela? Eu venho regando ela a cada dois dias, não deixa ficar muito encharcada a raiz, a terrinha dela fica bem úmida e coloco no sol também todos os dias, no mínimo até duas horas de relógio ela fica no sol. Então é isso gente, se vocês gostaram do meu pé de romã aí, não esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal e é isso aí galera, olha que coisinha mais linda. Lembrando pessoal que aqui é um mini bonsai né, porque ele é novinho, entendeu? E vocês vão amar ter a experiência de ter seus bonsai aí em casa. Eu tô começando a minha caminhada agora e só tenho que falar pra vocês que é maravilhosa a experiência de você cultivar as suas plantinhas frutíferas né gente? Não tem coisa melhor, você vê ela dando as florzinhas, depois dando fruto e depois eu vou estar mostrando pra vocês outros vídeos aí, assim que ela começar a dar as suas frutinhas aí eu vou estar fazendo outro vídeo pra vocês. Beijo galera! Tchau!